Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo eu quero mostrar como você pode criar mini gráficos no Excel Uma funcionalidade bem interessante que por exemplo, temos um mini gráfico de linha, temos um mini gráfico de coluna e temos um mini gráfico de ganhos e perdas Então apenas com seus dados, bem simples, você consegue criar esses gráficos em poucas células, juntar células, deixar o gráfico um pouquinho maior Vou mostrar como é que você pode fazer isso muito rapidamente, então já deixa o curtir, já deixa o joinha, já deixa o like aqui no nosso vídeo Toda semana estamos produzindo conteúdo 100% gratuito aqui para todos vocês E também se inscreve no nosso canal para incentivar a gente a cada vez mais estar passando esse conhecimento, informação, um pouco mais Não só de Excel, mas de diversos outros programas, se inscreve aqui na Expert Curso e vamos lá para o vídeo E para você criar qualquer mini gráfico no Excel é muito simples Você vai vir aqui na guia de inserir e aqui você já vai ter essas opções de mini gráficos É claro que isso pode alterar e vai depender também da sua versão do Excel que você tem Nós temos aqui três opções disponíveis desses mini gráficos Mini gráfico de linha, de coluna e de ganhos e perdas Como é que pode ser interessante você utilizar esses mini gráficos? Propriamente talvez para quando você quer colocar em uma célula e quer um gráfico um pouquinho menor O nome dele já diz, mini gráfico, um gráfico pequeno Então eu posso, por exemplo, selecionar meus dados, vir aqui em inserir, mini gráficos Vou gerar um mini gráfico de linha Já tem o meu intervalo, se não eu clico aqui, seleciono novamente o meu intervalo Perfeito, aperto o Enter Então isso aqui é os dados desejados E agora onde o mini gráfico deve ser colocado? Então quando eu clico aqui eu vou selecionar a célula Vamos supor que eu quero na célula C1 Aperto o Enter e dou um OK Esse mini gráfico de linha vai ser criado exatamente aqui E aí vai me abrir essa guia aqui de mini gráfico Que eu tenho várias modificações que eu posso fazer neste meu mini gráfico Então se eu quiser deixar uma visualização menor Fica bem interessante como se fosse um esboço propriamente dos meus dados Vamos fazer de novo? Eu vou selecionar os meus dados, inserir Vou selecionar agora o mini gráfico de coluna Mini gráfico de coluna Então já estou com meus dados desejados selecionados Onde eu quero criar esse meu mini gráfico? Vou selecionar por exemplo aqui na C3 Apertei o Enter e dei um OK Esse meu gráfico ele fica criado Então repare que fica diferente de um gráfico grande aqui no Excel Com todas aquelas edições Aqui eu só pego a minha tabela, os meus dados, seleciono E depois já é esse mini gráfico Vai me dar esta guia aqui de mini gráfico E propriamente eu posso fazer aqui as minhas edições Tem aqui, eu posso editar os meus dados Eu posso alterar propriamente o tipo de gráfico Propriamente clicando aqui Posso marcar o ponto alto Repare que apareceu uma bolinha aqui no ponto alto Vamos até gerar um pouquinho maior Por exemplo, vou mesclar essas células aqui Perfeito, vou mesclar isso aqui Vamos novamente selecionar Inserir Mini gráfico de linha Nesta minha célula aqui Enter, OK Aqui a gente vai conseguir ver melhor as edições Então a ponto alto Repare, apareceu uma bolinha aqui no ponto mais alto Ponto baixo Apareceu uma bolinha aqui no ponto mais baixo Se eu tivesse ponto negativo Primeiro ponto Último ponto Provavelmente os marcadores em todos os pontos Consigo mudar a cor desse meu gráfico aqui Cor do mini gráfico Quero ele em amarelo Quero na cor verde Quero qualquer coloração Quero na cor vermelha Cor dos marcadores De todos os pontos Por exemplo, marcadores Quero tudo Tudo, tudo na cor amarela Perfeito, eles vão mudar Então tudo isso Você modifica e configura Aqui na parte de mini gráfico Se você quiser um mini gráfico Um pouco maior Você faz essa mesclagem de células Assim como eu fiz Mas não sei se faz tanto sentido O mais interessante É propriamente deixar Realmente um pouco menor Não tão chamativo Aí na sua tabela Talvez no dashboard Que você for montar E só como última opção aqui Vamos selecionar então Esses nossos outros dados aqui Se você tiver valores positivos E negativos Ganhos e perdas Você pode vir e inserir E gerar aqui o mini gráfico De ganhos e perdas Que vai ficar legal E você seleciona Por exemplo Vou jogar aqui na C12 Enter Apertei o OK Esse aqui é um valor Que trabalha com positivo e negativo Você pode vir aqui em mini gráfico Mudar a cor do mini gráfico Por exemplo, para verde Ficar em verde e vermelho Fica ganhos e perdas Ou algo relacionado E para você excluir esse mini gráfico Até aqui então Você já aprendeu legal Como é que eu vou criar Os diferentes tipos Como fazer as edições Clico no meu gráfico Vai abrir aqui o mini gráfico E para excluir Se eu clicar e dar um delete Ele não vai excluir O que você precisa fazer Clica na célula Com o botão direito do mouse E vem aqui em excluir Pode marcar qualquer coisa Aqui a primeira opção Dá um OK Que o seu mini gráfico Vai sumir E o seu mini gráfico Você pode criar Com qualquer dados Que você tenha Veja o dado Se for interessante Você crie seu mini gráfico Você já vai ter Por exemplo Linhas, colunas Ganhos e perdas Qual for a melhor opção Mas é mais um recurso Para você utilizar Você vir aqui em inserir Tem os gráficos Logo aqui você vai ter A sua opção Dos mini gráficos É um detalhamento Um pouquinho menor Mais rápido Direto ao ponto Para você conseguir criar Seus diferentes mini gráficos Deixa aqui nos comentários Para mim Você já conhecia Essa funcionalidade do Excel Alguma vez no Excel Você já tinha criado Um mini gráfico Coloca aqui nos comentários Sim Victor Eu já tinha criado Nunca tinha criado Primeira vez Deixa aqui nos comentários Para a gente conversar Eu vou responder todos vocês Combinado? E na descrição do vídeo Vou deixar também O link do nosso treinamento Completo de Excel Se você sente necessidade De avançar um pouco mais Nesse programa Aprender um pouco mais Sobre Excel Que é o programa mais cobrado E utilizado entre as empresas Em qualquer entrevista É essencial você saber Excel O link do nosso treinamento Vai estar aqui na descrição Clica lá Confere todo o conteúdo Nós temos milhares e milhares De alunos Que aprovam aqui A metodologia Expert Curse E vai ser o maior prazer Ter você estudando conosco Trabalhamos com valores Totalmente acessíveis Para você estudar da sua casa De maneira 100% online Combinado? Muito obrigado pelo seu tempo Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau